Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira Minta Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira Minta Todavia Todavia golden Todavia eu me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei 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 Obrigado.